Christian Grey, milionário, pobre. A lua brilha em toda sua majestade. Os grilos e os sons noturnos soam como uma orquestra em total sinfonia. O luar reflete nos campos de girassóis e fica tudo dourado ao redor. Uma cena magnífica. A lua brilha em toda sua majestade. A solidão que eu tinha. Você matou tudo isso. E surgiu um novo Cris. Ana, eu vou te contar como vim parar aqui, mas quero dizer antes que te amo mais que tudo neste mundo. Ela cora ainda mais e isso me enche de amor por essa pequena e doce mulher. Por você, querida, abro mão de tudo que tenho. E meu amor, eu vou te contar, não é pouco. Ela me olha sem entender. Cris, eu te amo também, mas jamais imaginaria que seria correspondida. Pensei que éramos somente amigos e corto com carinho e acaricio seu rosto macio. Somos amigos, amor. Também. Nós podemos ser parceiros de vida, um casal apaixonado, um casal como seus pais foram. O que acha, meu amor? Ela abaixa a cabeça e levanta o seu queixo com suavidade. Seus olhos azuis estão alagados. Ela pula em meus braços e, pela primeira vez, a sinto por completo. Macia, doce e inteira em meus braços. Ana, eu te amo, querida. Me permita fazer parte de sua vida e faça parte da minha. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Provo o doce sabor de seus lábios. Mais doces que mel. Ela corresponde timidamente e a abraço com minha alma nesse momento. Depois de minutos nos beijando, afasto e olho em seus olhos brilhantes. Agora, meu amor, vou te contar como você e seus pais me salvaram. Ela sorri e se aconchega em meu colo. Passo a próxima hora contando a ela tudo sobre a minha vida. Não omito nada. Conto porque comprei a fazenda. Como estava deprimido e descrente do ser humano. Rasgo meu coração. E quando termino, estou tremendo e chorando. Juntamente com Ana. Ela me abraça e choramos juntos. Graças a Deus que você se encontrou, Cris. Fala acariciando meu rosto barbudo. Beijo sua mão com ternura. Christian Grey. É Christian Grey, querida. Meu nome é Christian Grey. Falo sorrindo com ternura. Ela me olha e sorri largamente. Que nome lindo. Que nome lindo. Christian Grey. Saborei meu nome em sua doce boca e então não me contém. A coloco de lado e me ajoelho à sua frente. Ana, você me tem de corpo e alma. Agora, querida, me dê a honra de se tornar a senhora Grey. Ela me olha e seus olhos marejam. Cris. Sussurra. Christian Grey, meu amor. Mas pode me chamar de Grey. Ela pula em meus braços e caímos no gramado frio. Ela grita de contentamento e me beija. Sim, Grey. Sim, mil vezes sim. Se eu disser que esse foi o dia mais feliz da minha vida, estou mentindo. Porque esse foi um dos mais felizes. Ana me surpreende a cada dia que passa com coisas que me colocam de joelhos quase que diariamente. Depois do seu sim, nos casamos. Ela me deu o seu amor. Depois um filho maravilhoso. E pouco mais de um ano depois, me presenteou com uma menina. Tenho uma família perfeita. Ana me surpreende dia após dia. Mesmo depois de mais de cinco anos de casados. Nunca deixei de levar uma rosa para ela. Um único dia sequer. Às vezes, saio debaixo de temporal, doente, o inferno que for. Mas a rosa branca é sagrado eu levar para minha esposa. Administre tudo da fazenda. Seu Amaro vive conosco no casarão. Mandei jogar as cabanas no chão e construí um lindo jardim com bancos e brinquedos para os nossos filhos. Seu Amaro adora brincar com as crianças lá. Ana e eu muitas vezes escapulimos à noite e fazemos amor ao luar no campo de girassóis, no jardim, no roseiral e até mesmo na pedra favorita de Ana. Agora minha favorita também. Como podem ver, minha vida mudou e descobri que às vezes o mal não são as pessoas, mas o sentimento ruim que habita em nós. Claro que tem pessoas horríveis, mas não são todas. Toda regra tem recessão. E estou aqui para provar. Ana e seu Amaro existem. Então, pessoas boas existem. Ana, seu Amaro e meus filhos, tenho um mundo perfeito. Vivo em um mundo perfeito, onde existe amor, simpatia, caráter e respeito. Ensino meus filhos, juntamente com Ana e seu Amaro, que você vale pelo que é e não pelo que tem. Finalmente, descobri o verdadeiro valor da vida. Sou verdadeiramente feliz. Christian Gray Música 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 Música